Ainda na área do direito, o Núcleo de Estudos Processuais promoveu o primeiro torneio de júri simulado. Cerca de 100 pessoas vieram assistir o julgamento de um homicídio. Mas calma, é só uma simulação. Tinha a banca de defesa, de acusação, um desembargador e até um júri popular. Mas tudo não passou de uma imitação bastante real de um tribunal de verdade. Esse é um projeto do Núcleo de Práticas Jurídicas da PUC em parceria com o Núcleo Acadêmico. Fazendo um júri simulado, tivemos a participação integral da faculdade, com acadêmicos do 5º ao 10º período, fazendo as sustentações orais.